Nós tivemos uma ideia louca, fazer uma grande viagem de carro. Sem pensar muito, arrumamos as malas e colocamos o pé na estrada. Nós saímos de Florianópolis, rumo a Foz do Iguaçu. Estamos passando pela Argentina, em direção ao Chile, e queremos ir até o Peru. Pra depois voltar para o Brasil, atravessando toda a Bolívia, dando uma volta. Pra não ter que retornar pelo mesmo caminho. Embarque conosco nessa aventura e bora conhecer um pouco da cultura no interior da Argentina. Bom dia! Bom dia! Estamos indo na padaria comprar alguma coisa pra tomar café da manhã. Mas é longe a padaria, vixi, só atravessar a rua aqui já chega. Nós compramos croissant, que é a famosa media luna. E tem um biscoitinho que eu trouxe lá da minha mãe, que minha mãe fez. E vitamina, gente, pra enfrentar o frio das montanhas. Estamos saindo do hotel agora, indo em direção ao Ruy. 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 Estamos chegando na cidade de San Salvador. Nós vamos dar uma paradinha aqui. Como foi tudo decidido de última hora essa tripa. Então a gente não pesquisou antes de vir. Nós estamos descobrindo no meio do caminho. Encontramos um restaurante para o almoço. Nós pedimos carne, batata frita e ovinho. E uma saladinha também. E esse prato custou apenas R$16. E a carne argentina é muito famosa, né? Agora estamos indo para o Ministério do Turismo. Professor, corre! Corre, Ana! Descobrimos que nós temos que fazer uma declaração juramentada. Igual nós fizemos para entrar na Argentina. Paramos aqui numa cafeteria, tomar um cafezinho e utilizar a internet para fazer esse trâmite. Porque na estrada nós estamos sem internet. E aqui é a última cidade antes de ir para o Chile. Então a gente tem que fazer tudo aqui para não chegar lá e dar com o cara na porta. E ter que voltar tudo isso aqui para resolver o pepino depois. Ser chutado pela imigração. E olha, vamos tomar um cappuccino e o famoso alfajor. Os alfajores argentinos, os tradicionais, os alfajores. Em algumas ruas tem plantado frutas. No Brasil normalmente a gente tem árvore de sombra. Aqui tem laranja, tem umas frutas diferentes. Essa aqui parecia rocã. Daí nós perguntamos para uma moradora e ela disse que ela não é docinha. Ela é uma fruta ácida. As pessoas vêm aqui, colhem, levam para casa e fazem algum tipo de doce ou fazem assada com açúcar. Já estava quase roubando uma frutinha, mas não ia gostar. É a sita. Depois de uns 10 dias de estrada, estivemos na casa da mãe, mas choveu, não deu para lavar roupa. Estamos com a mesma roupa há uns 3 dias, tomando banho, mas colocando a mesma roupa. Finalmente achamos uma lavanderia. Mais um saco aqui. Um grande lugar. Lavanderia aqui. Não deu certo. Eles só conseguem entregar no dia seguinte ao meio-dia. Nós não queremos perder um dia de viagem. Vamos ficar com essa roupa suja um pouquinho mais. E ver se a gente encontra no Chile ou no Peru. Vamos ver até onde a gente aguenta com essa roupa aqui. Empanadas frescas, frescas e ricas e lindas. Empanadas argentinas. Semichas. O que é isso? É o calito. Ah, é o calito. Para medicina? Sim. Hum, está bom. Pancito. Pancito. Olha quantas coisas boas. Papas. Ah, olha. Diferentes tipos de batata. Sim, sim. Ricas. Ricas. São flores. Ai, olha o maiz negro. Ah, milho negro. Milho preto, milho roxo. Para que serve? Se pode fazer hervir. É o que tarda quase um dia completo em fazer cocinar. E se come com sal ou com azúcar? Generalmente se o faz hervir sem sal. Porque isso não tem uma consistência dulce. Como é com cáscara, conserva o sabor. Quanto sai? 100 cada um. 100 cada um. Muito obrigada. Muito obrigada. 2 reais cada um. Olha, tem um branco com um grão maior. Ah, para ser chipa? Sim, é o que é assim. Ah, sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Suerte. Aqui tem frutas de legumes. Se vende o gato. Não, um cachinho. Quanto sai o gato? Que lindo. Sim. O tamanho da moranda, tio. Olha o tamanho que é. Sim, não? É grande, não? Sim. Tem mais grandes ainda. Terra forte. Obrigada. É um branco. Bananã. Onde? Olha o tamanho. Que banana é? Plátano. Ah, plátano, mas não é comum. É muito grande, não? Sim, frito. É bom, é rico. Sim, é rico. E quanto sai uma dessas? 400 mil. O quilo por peso? Medio kilo, não mais. Desculpe, é interessante para nós. Tchau, obrigado. Olha o tamanho da batata. Olha isso. E ali tem pimenta. O tamanho da pimenta. Olha isso aqui. É, terra forte, né? Era muito forte. O tamanho da cebola, tudo muito grande. Gostei de conhecer essa feira. Legal essa feira, curti. A Ana gostou da abóbora e quer levar a semente. A senhora aqui, muito gentil, vai doar para ela a abóbora gigante. Bom, um abraço para a tua mãe. Ah, muito obrigado, Maria. Olá, Brasil. Estamos aqui em San Salvador de Cucuia, Argentina. E lhes mandam uma semilla de zapalho. Gigantes. Somos esses que producimos zapalho gigante. Aqui, olha. Assim que se querem comprar zapalho, venham a Cucuia, Argentina e irão a levar zapalho para o outro. Ah, muito lindo. Muito obrigado, Maria. E Deus me bendiga. O mesmo para vocês, o doble. Obrigado. Tchau, tchau. Tem alguns lugares do Brasil que também se fala mondongo e aqui se fala mondongo. É a barriga da vaca que eles limpam e fazem até recheio da empanada. Tem de frango, tem de carne e tem de mondongo. E quanto sai uma dessas? 80 vezes. Cada uma? Seria uma média de 1,50, 1,55. Eu vou provar a empanada de frango agora. Como é que você está? Casi, estamos tentando. Sim. Começando assim, tem que ter fé. Mas sim, é um trabalho de periodistas. Claro. Isso, sim. Essa aqui é de mondongo. Está bem temperadinha, não tem aquele gosto. Tem que saber preparar para ficar bem suavezinho. Isso é pimenta? Ají, mas cuidado que pimenta. Coloquei um pouquinho de pimenta. Uh, agora está pimentado. Virem a provar as ricas empanadas com Kenyans. São Salvador de Escojui, aí está. Acá está terminado. A cara da vaca com carne moída. E este é de queso com choclo. Muito salada. Não, muito salada. Sim. É tipo uma pamunha. Os mineirinhos que vão gostar. Vamos ver quem está fazendo melhor. Os mineirinhos ou os argentinos? Hummm. Este é dulce. Bom, não passa nada, não passa nada. Eu pedi uma salgada e veio uma doce, mas está bom, está gostoso. Está gostoso. A sorte tem que estar rica. Quando você vai subir em alturas muito elevadas, dá mal-estar, dor de cabeça. E o pessoal que tem por costume, consumir folha de coca antes de subir. E aqui eles venden... Ah, aqui eles levam 4 quartos de rica. 350 gramas. É um sabor meio amargo. Primeiro você sai a coca e o põe aqui. E o tem aqui. Ok. Um rato. Sim, por um rato. Você vai surgir que você dorme na boca. Não tenha medo porque é normal. Assim, passa, passa, passa. Não é muito forte, não? Não é tranquilo, não é mal. Como medicina? Sim. Ok. Isso te quita o sonho, o hambre e alguns dolores de estômago. Quanto tempo você fica com isso? Ah, sentir que se te vai gostar de se misturar com isso de novo. Olá, nós ingressamos para contar a história. Quedate, quedate aí. Nós já compramos esse um quarto aqui porque a gente vai subir para onde a gente vai quase ou até mais que 5 mil metros de altura. Então, assim, um pouquinho, a gente não quer que causa nenhum tipo de nada muito forte. Não é droga. É, tem que saber consumir. Como medicina, não? Sim. Compramos um quartinho desse aqui. Bora subir o Peru, subir as montanhas aí. Um paquete desse de um quarto nos custou 23 reais. Verdade. 1.200 pesos argentino. Eu estou falando espanhol, mistura. Aí o pessoal vende nas ruas aqui. Só se informar, perguntar para o pessoal. Está bem em frente a esse elevador que tem aqui. Tem um elevador aqui, tipo lá no Pelourinho, que tem na Bahia. Isso leva a subida de Mariano Moreno, no bairro esse. Que está arriba. Ah, aí é um bairro ali embaixo. Não vamos poder subir no elevador urbano, porque nós não estamos utilizando máscaras. E aqui no momento está sendo exigido. Então, não vai dar para subir. Bora. Partiu. Estamos saindo de São Salvador, de Rujuy. Estamos chegando na cidade de Tílcara. Finalmente encontramos um hotel. Nós chegamos tarde, já eram quase 11 horas da noite. E nós tínhamos reserva em um hostel. Para entrar no nosso quarto, teria que passar por outro dormitório, além de ter que compartilhar banheiro. Nós quase ficamos sem hospedagem hoje. Até que, enfim, nós encontramos esse que nós estamos agora. É um quartinho bem simples, que eu já enchi de bagunça. Está frio lá fora. No carro estava marcando 8 graus. Eu estava lá tomando banho. Eu acabei de tomar banho e são meia-noite e 40. Nós estamos hiper cansados. Só o Will voltar para a gente desmaiar. E aí amanhã, se Deus quiser, a gente faz a travessia e entra para o Chile. O que é ali, Will? Ali é uma ponte? É uma ponte. É um rio, só que está seco agora. Esse é montico de pedra. Esse é o desmaiar para o carnaval. Ah, e no Brasil, o carnaval é como toda a gente vai na rua, vai sem bar. Claro, seria diferente. O carnaval é tradicional, mas um pouco mais importante. Eles tiram com tal, com harina, ou podem fazer o que querem na casa. Com a bandeira, pegando tal, com a rotina, depois pintura, o que passa. É um jogo tradicional de aqui. O norte, todo o norte é assim. E o mojão? Quando começa o carnaval, que começa um dia sábado, fazem como um desmaiar. É um diabo pequeno, assim, um muñequito. Esse dia já começa a festa, seria sábado, domingo, lunes, martes, descansam no miércoles, jueves, voltas arrancam no viernes, sábado, e no domingo já terminam. Esse muñequito que sacaram de aí, me entierram no domingo que vem, aí já terminaria o carnaval. E vimos que há umas hojas de coca, puestas sobre as pedras. Todas as hojas de coca, de alcohol, o que você quiser, de bebidas, de chai, de almojón, a volta. Costumbres religiosas aí também? Isso se faz em fevereiro. Ah, é outra fecha? Em agosto seria de la Pachamama, que dá de comer na terra. Ah, ok. Todas as clases das comidas regionais de aqui, está aí. Cante de mondongo, el locro, empanadas, tamales, cante de lengua, todo o que é regional de aqui, dá de almojón. Como se dá de comer a Pachamama? Para Pachamama. É a Madre de la Tierra. Madre de la Tierra, exatamente. Cogen um lugar especial para fazer esses mojones? Claro, sim. Por exemplo, esse já tem, já de há muito tempo já vem. Ah, bom, eles são bem antigos. Está aí desde sempre. Tem um grande rio aí que passa? Esse está seco, é só em verão vem. Depois vem mais rio aí, vem, mas vem assim como um canal. Acá é um desvio, então vem rio. Claro, sim. Viva esse para rio. Acá debaixo há muitos cultivos, para regalar plantas, verduras. E tu tens coca, não? Coqueando coca, sim. Coqueando coca. Hoja de coqueiro. Muito obrigado. Disculpe. Me pareceu muito interessante, porque vei as botellas, como vazias. Ah, não, não alcança a terra. A gente, crees que quando regala algo a terra, a terra te regala algo de volta, é isso? Sim, claro, neste mês de agosto, em todas as partes estão comendo a terra, porque sobre a terra andamos, sobre a terra vivimos, por a terra pisamos, tudo. Ai, que lindo. Não, nada, no mês de agosto. A gente vai comer em sua casa, toda a terra em sua casa. E alguém também. Poderia venir e alcançar aí. Então, graças. Muito obrigado. Bom dia, comecei. Olá. Bom dia, bom dia.